Selfie Selfie Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Andei por dar cabelo agora, ó como é que tô Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Andei por dar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie 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 E a nega me ligando soró, manda uma foto Selfie, 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 dançando e fazendo story Raparigueiro da roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando soró, manda uma foto Selfie, 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 dançando e fazendo story Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça, menina, os carequinha Joga pra cima, estourou de novo Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava assim Vendi um gatinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vendi um gatinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim, selfie, selfie, selfie E a nega me ligando soró, manda uma foto Selfie, 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 dançando e fazendo story Raparigueiro da roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando soró, manda uma foto Selfie, 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 dançando e fazendo story Raparigueiro da roça É pra tocar o paredão Quem é? Quem é? É sorózão e os carequinha Alô, minha galera, boa de São Paulo Chama, chama, que é soró de dor Ei, pode beber, seca os cor O sorózão e os carequinha Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar, calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra ruer, se prepare pra chorar Quando vê o sorózão, outra boca beijar Se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra ruer, se prepare pra chorar Quando vê o sorózão, outra boca beijar Alô, minha galera, boa de Minas Gerais, da Bahia Toca o sorózão Solorino, ô, chama, chama É o vaqueiro Solor Silva Poquistão no Brasil Ô, papai, ô Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar, calejou Tô me amando, mas Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra ruer, se prepare pra chorar Quando vê o sorózão, outra boca beijar Se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra ruer, se prepare pra chorar Quando vê o sorózão, outra boca beijar Joga pra cima, ô, Elton Silva Eu tô me amando muito mais Quando toca o sorozão, a galera bebe Na porta de uma bodega, não é possível Ela olhou pra mim daquele jeito, balançou a cabeça Na porta de uma bodega, largado daquele jeitão Radeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Só olho de canto de olho, julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou, que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama, depois te esquece de vez Alô, seu Zé Bota mais uma pra mim, por favor Coração, tá daquele jeito Alô, trem que pula Passaram a garra de um Cheirando o pescoço dela, sim Na porta de uma bodega, largando daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Só olho de canto de olho, julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou, que me atira o primeiro litrão Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama, depois te esquece de vez Descendo agarradinho Essa hora de novo Para o Gatão Silva, essa é mais uma moda apaixonada Os corações apaixonados, hein? Outra que pula Pra galera do bar Toca nos baredão Vai, vai, sorozão Repertório novo Sinto algo diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Tá tudo pecado, que 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 me faz tão bem Me deu um beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre, eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Tá tudo pecado, que 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 me faz tão bem Me deu um beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre, eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Galera que gosta de curtir o sorozão Levanta a tampa Aumenta o som Aumenta o som Sorozão Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Tá tudo pecado, que 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 me faz tão bem Me deu um beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre, eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Tá tudo pecado, que 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 me faz tão bem Me deu um beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre, eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Oh 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 É sempre os corações apaixonados Essa é mais uma do meu parceiro, Luiz Meteoro Te dei amor, não deu valor, você me machucou Pisou demais, não foi capaz de amar quem te amou Agora que perdeu, diz que se arrependeu Me pede pra voltar, mas pra mim não dá Eu já superei, o golpe que levei Já tem outro alguém, tomando seu lugar O jogo fora meu amor, você não quis, ela pegou Meu bem, tô bem O jogo fora meu amor, você feriu, ela cuidou Meu bem, tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera que gosta de curtir o seu no carro, só vai de novo Te dei amor, não deu valor, você me machucou Pisou demais, não foi capaz de amar quem te amou Agora que perdeu, diz que se arrependeu Me pede pra voltar, mas pra mim não dá Eu já superei, já tem outro alguém, tomando seu lugar O jogo fora meu amor, você não quis, ela pegou Meu bem, tô bem O jogo fora meu amor, você feriu, ela cuidou Meu bem, tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera dançando, que frente o bar Chama, chama, sora de novo O Limpa Bar chegou É sora de novo Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Não trocaria por nada Não é o Antônio Silva Só lá de novo Só lá de novo Só lá de novo E a propaculdade foi parar no meio do mato Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa laputa Pare de enganar o chinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi besouro Foi besouro, foi besouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô na iara, ô na iara Chupão no pescoço e tá falando que foi besouro Foi besouro, foi besouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô na iara, ô na iara Ô na iara, ô na iara O que você faz isso com o cara Ô na iara, ô na iara Pare de enganar o cara Ô na iara, ô na iara O que você faz isso com o cara Ô na iara, ô na iara Pare de enganar o cara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa labuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi besouro Foi besouro, foi besouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô na iara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi besouro Foi besouro, foi besouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô na iara, ô na iara Ô na iara, ô na iara O que você faz isso com o cara Ô na iara, ô na iara Pare de enganar o cara Ô na iara, ô na iara O que você faz isso com o cara Ô na iara, ô na iara Pare de enganar o cara É, é Obrigado meu irmãozinho Soros Silva Essa é mais uma do Sorosão Pra tocar no paredão Soroi, Roberto Show, papai É Soros de novo Soros de novo É que eu vira do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar, mas deu Ô música Essa é dos meninos É de natão Tem que respeitar, menino Ô O seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde me veio Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas rotinas, meu chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas cê me conheceu daquele jeito Então não tem porquê nos satisfazer É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Com seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde me dei Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tem bem Larguei minhas rotinas, meu chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas cê me conheceu daquele jeito Então não tem porquê nos satisfazer É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Homem das botas personalizada Irmãozinho Renabuz, daçando, daçando, daçando Alô, bregão do castelo Estourou, papai Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão e sem mal ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Estou te ligando, que hora vai chegar? Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui num acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa E a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa E a mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo a ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Tô ligando, sabe a que hora vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher escuta na farra Tô botando gaia, tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher escuta na farra Tô botando gaia, tô botando gaia Ela pegou o carro nem dirige muito bem Saiu pela rua à procura de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas Falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto no chão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ela pegou o carro, nem dirige muito bem Saiu pela rua à procura de alguém, de alguém, de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas, falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto, o chão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20, uma cambada de mulher, bebendo cerveja e curtindo o modão Olhando a cena e batendo o rabetão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20, uma cambada de mulher, bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Eu acho que ela confundiu as coisas, é o Elton Silva Eu falei uma D20, é uma caminhonete, bebé Chama no viseiro É, é Só de novo Oh, oh, papai Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do Playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do Playboy, a roça venceu Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do Playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do Playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do Playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do Playboy, a roça venceu Oh oh papai, oh E a roça é boa demais E a roça venceu Chama, chama, sorol de novo Bora dançar, porra no meio do mundo Hoje tem festa de gado E essa é do meu patrão É do Vaqueira SM Estourou Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro bota pegado, vai Calma sim, as mulheres dançam colado, barata o seu Já organizei minha galera, hoje vai ser sem limite Já preparei o fris e farra no meu caminhão, no traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão, e vira lito dançando porrozinho Batendo ponta sobe o poeirão, vaquejada boa, só presta sim Tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro bota pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro bota pegado, vai Já organizei minha galera, hoje vai ser sem limite Já preparei o fris e farra no meu caminhão, no traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão, e vira lito dançando porrozinho Batendo ponta sobe o poeirão, vaquejada boa, só presta sim Tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro bota pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro bota pegado, vai Ohô Oh, piseiro bom, onde tem paredão tem que ter sorazão Ohô, festa de gado é bom demais Oh, п obeseiro bom, onde tem paredão, tem que ter sorazão Ohô, com esta de gado é bom demais Na sacada, será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Vou ligar o som bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, tô na casinha lá no fundo Vou ligar o som bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, tô na casinha lá no fundo Liga o som bem alto, liga o som bem alto E toque o sorosão Chama! O traseiro na janela, tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Falou amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Falou amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, tô na casinha lá no fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, tô na casinha lá no fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, tô na casinha lá no fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, tô na casinha lá no fundo Tô aqui sofrendo na solidão Sem você, tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula tá gostosa, ela é professora demais Ela vem me seduzindo, rebolando, sentrava o pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapéquente Volta rapariga, com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Tô aqui sofrendo na solidão Sem você, tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula tá gostosa, ela é professora demais Ela vem me seduzindo, rebolando, sentrava o pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapéquente Volta rapariga, com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta, 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 volta rapariga Soror de novo Soror de novo, soror de novo Ela descobriu Ela descobriu e não deixou barato Ela tem amor próprio Com todas as conversinhas Os esqueminhas, as cendinhas Mensagem de montão, celular não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê Fazer o que se eu tenho mesmo, culpa no cartório Ela descobriu e não deixou barato, ela tem amor próprio Lutou as conversinhas, os esqueminhas, as cedinhas Mensagem de motão, celular não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar de outro bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender A minha galera de Minas Gerais Laçando Coelho subindo, menino E essa é do meu parceiro, se é malhada O rei da canetada Só o ouro, só o ouro, só o ouro Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Mas quando bebe que sente saudade Liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que dá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não, só voto se você liga chamando de musão Eu não vou não, eu não vou não, só voto se você me der a chave do portão Joga, joga, joga pra cima que é soroio Falou que tá com raiva da minha cara, e na sua casa eu não vou entrar Mas quando bebe que sente saudade, liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro, eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso, eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não, só voto se você liga chamando de musão Eu não vou não, eu não vou não, só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não, só voto se você liga chamando de musão Eu não vou não, eu não vou não, só voto se você me der a chave do portão Vem pra quem era só um esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama E me esconde pra suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de parra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda A galera dançando de frente ao paredão É só nós de novo Dois pra lá, dois pra cá E pra quem era só um esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama E me esconde pra suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de parra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Sabe por quê? É só nós de novo Chama que eu vou Como posso te esquecer, dizer que não te quer? Se eu não vivo pra você, meu coração te espera Se você não sai de mim, se você grudou em mim, te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais Joga pra cima, show Como posso te esquecer, dizer que não te quero Se eu não vivo pra você, meu coração te espera Se você não sai de mim, se você grudou em mim, te amo Preciso de você, meu amor Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Juro, juro Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais Joga pra cima, show E agora eu não mereço Mas eu gosto Adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, teu coração chama Mete pra mim Mete pra mim Mete pra mim Mete pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Abre a porta Tô chegando aí E mete, mete pra mim Mete pra mim Mete pra mim Mete pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Abre a porta E agora eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta teu coração chama Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí E mente, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, soro, vai aí Pode abrir a porta, menina Oh, 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 oh Sora de novo Oh, 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 oh Lá vem ela, lá vem ela Ela tá dançando com a botina do Renamutz Homem das botas personalizadas Um bebê, um bebê É bebê no corote com a galera da vilinha Baby, um bebê É bebê no corote dançando pesadinha Todo mundo dançando, hein? Sororre no voo Bora dar o show! Ela mora no tamboré Rio Moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ela mora no tamboré Rio Moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão Bater o bobo no chão No som do meu fusquinha Pra curtir o paredão Bater o bobo no chão No som do meu fusquinha Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Não pode entrar Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Não pode entrar Um bebê, um bebê É bebê no corote com a galera da vilinha Baby, um bebê É bebê no corote dançando pesadinha Baby, um bebê É bebê no corote com a galera da vilinha Baby, um bebê Baby, um bebê É bebê no corote dançando pesadinha Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Pede pra curtir o paredão Pede pra dar um rolé Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Não pode entrar Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Não pode entrar Um bebê, um bebê É bebê no corote com a galera da vilinha Baby, um bebê É bebê no corote dançando pesadinha Baby, um bebê É bebê no corote com a galera da vilinha Baby, um bebê É bebê no corote dançando pesadinha A galera de São Paulo é show Essa toca na rádio imprensa, hein? 102.5 Alô minha galera, boda mecânica, surumi Alô Marcão, alô Inete Baxarazão, aí Não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É paredão ligado Todo mundo bebendo Todo mundo dançando 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 Não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É paredão ligado Todo mundo bebendo Todo mundo dançando 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 Forte abraço a minha galera boa Do meu fã clube Paredão ligado Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Mas por que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escute o teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu, que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu, que só tem eu Volte pelo amor de Deus Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escute o teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu, que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu, que só tem eu Volte pelo amor de Deus O que você não percebeu, que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu. Amém. 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 Amém.